Tinha parecido que antes do vídeo, né, só pra avisar pra vocês que minha irmã, ela criou um canal. Eu espero muito que vocês vão lá no canal dela, se inscreve, deixa o like. Vamos ajudar ela a bater 100 inscritos. Eu vou deixar um card aqui passando aqui ou é aqui pra vocês a clicar nele e cair direto no vídeo dela, tá bom? Vamos lá, gente, por favor. Também vou deixar o link na descrição. O primeiro link vai ser o vídeo dela, mas também vai estar os cards por aí. Vai ser mais fácil você clicar no card, né, que vai passar por aí agora. Então, vamos lá ajudar ela a bater os 100 inscritos dela. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá, porque eu vou agradecer muito e ela também, tá bom? Então é isso, fica com o vídeo aí e é isso. Vamos lá, por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu não tinha feito a entrada do vídeo, então tô fazendo aqui agora. A gente foi no roçado pegar plant... É, apanhar feijão, não tava lembrando o que era, gente. A gente foi apanhar feijão, tá bom? Aí eu gravei pra vocês. Então é isso, deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Estamos mais 7 mil inscritos. Compartilha, ativa as notificações e segue eu no Instagram, tá passando aqui, ó. E fique com o vídeo aí. Olha aqui, gente, o tamanho desse açude. É porque ele tá mais seco aqui, olha. Olha aqui, ó. O tamanho desse açude. Ele tá mais pequeno, né, mãe? Olha que florzinha bonita. Olha aí, gente, como é esses pés de pau. Pés de pau bonitos, esses aqui, ó. Tem vários pés de pau desse aí. Pau branco. É, pau branco. Olha. Mas tá muito preto aqui, ó. Dá pra ver assim. Tem muita mutuca aqui, gente. Né, Ginainha? Tem, mas eu tô de calça, né? É a calça da gata. É a protetora. E eu não, né? É a mãe ali, ó. Dá pra ver? Olha, Ginainha desfilando aqui, ó. A mãe desfilando. É a Gisele, né? Gisele Briche. Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Se pendura aí, Ginainha. Vai, Ginainha. Eu quero te filmar aí. Pendura aqui e cuida. Aqui eu acho que é um riacho, né? É tipo um riacho aqui, ó. O que é isso aí mesmo? Não sei, não. Não consigo estar aqui no mar. Estou achando frio isso aqui, poxa. Gi, olha que legal. Isso aqui faz mal. Hum, fede. Bora lá com esse boro. Bora, bora. A mãe já tá lá com o... Olha o bicho rafetório aqui só. Tanta casa aqui desocupada, ó. Tem uma aqui, tem outra lá pra cima. Isso... E essas casas, tudo perto do roçadão da manhã aí, ó. Vai apanhar feijão. Que aqui, graças a Deus, já tem feijão maduro, né, gente? Eu acho que milho não tem, né, mãe? Só tem feijão. Tá bom. Gente, mas é longe. É longe, viu? Ó, tem a cancela. Aqui ninguém mora. Tem outra casa lá pra cima também, eu acho. Ó. Cadê a casa? Deixa eu ver. É aquela lá em cima, gente. Deixa eu ver pra vocês verem, ó. E aí a roça é da mãe. E por que esse pau é tão seco, mãe? Tá aí, ó. É esse lado aqui, né, mãe? É de outra pessoa aqui. Vamos entrar aqui sem pisar nos feijões, nos milhos. Eu vou sair aqui toda me coçando, porque eu não peguei nem a blusa. Olha aqui, gente. Ai, que coça. Ó o rumizinho aí, tem uma filhura. Meu Deus. Não dá pra esses cabelos aqui, ó. Vai de naína. Vai de naína. Vai de naína. Ah, tá me coçando, ó. Por aqui, ó. Por essa carreira aqui, ó. Vai de naína. Andando na frente. Cuida! Eu não quero entrar lá pra cima, não. Você quer pepina, é? Contarão aqui. É não. É melancia. Eca! É um bom melancia. Eu tô morrendo aqui. Esse é um monte de feijão da mãe, tá fraca, hein? Tem um monte de feijão na poeira, não. A gente tá vendo assim, com a amarelinha, assim, ó. Aqui é um feijãozinho. Aí ele ainda vai dar mama. Tem um negócio de papayação aqui. Leu do saco, mas não encheu. E nem vai encher, né? Porque era uma de pé. Olha, o matagal doidão. Tá se coçando, não? Tô toda me coçando já. É, eu tinha de... Ó, não tô usando calça. Todo mundo usando e eu não. Olha. Graças, agora tem feijão maduro, hein, mãe? Olha, gente. Graças a Deus. Com a brusa cheia. Abre aí a sacola. Tá viajando ainda, tá fazendo o quê? Eu, com batom, gente. É, chique, gente. Olha. Protetor. Uhum. Show, né, mãe? Pra não queimar a pele. Já tá bom, né, mãe? Já deu um cozinhamento. Eu tô cheio de mosquito já. Deus me livre. Aqui também vai plantar o quê mais, mãe? Melancia, o quê mais? Tem germão. Que chama, nos outros cantos, chama abóbora, né? De caro. Mas pra nós é germão. Tá aí, ó. Pede germão aqui, ó. Gente, esse aqui não é meu celular, tá bom? Esse aqui é o celular da minha mãe. Porque o meu não trouxe, porque ele tava carregando. Ele tava carregando e não trouxe. Mas eu vou gravar o resto do vídeo com o meu celular, tá bom? Mas esse aqui não é o meu, é da minha mãe. É o meu celular da minha mãe. Matarrão, feijão maduro com nata. Ai, nata ainda. Aqui, ó. Ai, é mesmo. A alimentarinha cansada demais. Não era, caro? A alimentarinha muito era cansada. Tá aqui ainda. Tomei um banho. Ela tava toda me coçando, gente. Tomei um banho. Tô aqui, plena. Eu tava mesmo me coçando. A mãe não ficou, não, se coçando? Eu fiquei me coçando muito. Ai, eu fiquei com uma chá vermelha. Mas é isso, gente. Vou mostrar pra vocês meu almoço. Tá aqui, ó, gente. Feijãozinho maduro, ó. Que eu plantei. Que eu plantei, não. Que eu apanhei. Aí, ó. Gente, é muito gostoso. Feijão maduro, viu? Muito gostoso mesmo. Ela põe arroz verde, Janaína. E deixa arroz maduro. E agora só vai quando for pra quebrar a milho. Quando for, nós botamos um saco de milho na cabeça dela. Que ela vai retirar milho. Como eu não gosto de milho, né? Que me dá fronceira. É só que ela vai retirar a Carolina. É. É ótimo. Olha a coisa boa. Vai dar certo. Oi, gente. Minha, dá licença. Mas esse fogão tá sujo, mãe. Tá mesmo. Mas, gente, é porque nós tava com roçado. Ninguém a limpou porque nós tava com roçado. É, a mãe é limpar, né, mãe? É, a Carolina vai limpar mais tarde. Não. Feijão com nata. Eu não gosto de nata, então eu não boto, não. Não abri, não, que eu tô com preguiça. Abre isso. Tá aí, gente, nata. Tá aqui cheio de nata, também. Oi, mãe. Quer o meu? Eu acho que é... Dois mil anos depois. Gente, aqui já é quatro horas da tarde, tá bom? E a minha mãe agora mudou aqui esse quarto. Ele era... Tinha uma cama, né? Calma aí. Tinha uma cama, agora uma rede. É, mas quer me gravar meus vídeos aqui. Eu vou fazer um cenário bem bonito. Deixa eu esperar a câmera suja. Ô, mãe, é irritante. Trabalho de Deus. Essa menina aqui é irritante, ó. Irritante. Aí, ó. Aqui tá cheio de galinha. Pera aí. Uma galinha aqui. Tem outras aqui. Porque a minha mãe deita as galinhas aqui dentro. Aí que fica mais espaço. Vou mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera e mostrar mais direito. Olha, a gente que ficou aqui. Aí que tá as galinhas, como eu disse, né? Aí tem a minha irmã deitada aqui. Ó. Agora vai ficar só uma rede. A casa continua uma bagunça. Que a gente não ainda tava rentava. No passado. Não tô passando uma galinha. Que foi, louca? Mãe ainda vai em tapioca, né? Tá grudando. A Carolina não vai fazer tapioca, gente. Sei não. O fogão ela não vai limpar ainda com preguiça. Olha aí, ó. A panela de tapioca. Você não vai comer desde tanto. Tu comou em cinco tapioca. Só tu sozinha. Olha a gata chique em cima da geladeira. Essa casa é muito louca, ó. O louco acaba, sabe? Mulher, cuidado. Arrumar com o gravantu. Vai, arrocha. Eu já lavei os pratos aqui, ó. Aí ela vai ver a casa agora. Dois pratos. Tchau, gente. Bora, bota meu café aqui. Que eu tô aqui, ó. Meu copo e minhas coisas. E a de tapioca que eu boto aqui. Coitada. Ó, gente. A de tapioca. Aquela bacia toda. Ai, meu Deus. Só deu... Só deu quantas? Quatro? Seis. Seis tapioca. Né, Jinaína? Não é, filho? Tô dentro de batom assado. Ela é bem grandona, mulher. Sou linda. Só que não... Não é vermelho assim, né? É. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreva aqui no canal. A gente tem umas 7 mil inscritos. Ativa as notificações. Pra toda vez que eu postar um vídeo. O YouTube, like e te notificar. Compartilha com os amigos. E é isso. Até o próximo vídeo.